60% dos brasileiros com mais de 18 anos estão acima do peso e 40 milhões de pessoas já são consideradas obesas com riscos para doenças como diabetes e pressão alta. É o que mostra uma pesquisa divulgada pelo IBGE e alerta para a necessidade de alimentação balanceada e exercícios físicos no dia a dia dos brasileiros. Gabriel já pesou 110 quilos e preocupado com os problemas provocados pela obesidade começou um tratamento com uma nutricionista e já perdeu 7 quilos. O meu maior objetivo de um tratamento é primeiro sair da obesidade para um grau de sobrepeso ou normal e principalmente reduzir a minha circunferência abdominal mas sem deixar de comer coisas das quais eu gosto. Gabriel não está sozinho nessa luta contra a balança. A pesquisa do IBGE revelou que no Brasil 96 milhões de pessoas com mais de 18 anos de idade estão com excesso de peso. Isso representa 60,3% da nossa população. Entre os brasileiros com excesso de peso, 41 milhões são considerados obesos. Esse percentual mais do que dobrou em 17 anos. As mulheres são a maioria entre os obesos e o problema do excesso de peso aumenta entre os 18 e 59 anos de idade. Uma redução só é registrada na faixa etária acima dos 60 anos. O sedentarismo e os hábitos alimentares pouco saudáveis como o consumo em excesso de gordura e de produtos industrializados são os principais motivos para o aumento dos casos de obesidade no Brasil. A incidência de várias doenças crônicas, como doenças cardiovasculares e diabetes, aumentam significativamente com o aumento do índice de massa corporal. A boa notícia para quem está com excesso de peso é que é possível mudar. Emagrecer e melhorar a saúde não é uma tarefa impossível. Basta modificar a alimentação e fazer exercícios. Diminuir o consumo de bebida alcoólica, parar de fumar. Então, são diversos fatores que vão contribuir para o melhor controle da doença. E aí Ainda